Então tá, estamos em 2008, um ano muito representativo para a humanidade porque foi o ano em que Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos foi o ano em que Mina do Condomínio, do Seu Jorge, fez sucesso e é uma música bem legal foi o ano também em que O Cavaleiro das Trevas, do Nolan, estreou no cinema e fez aquele sucesso todo e eu estava num ano meio perdido da minha vida, ainda lá no finalzinho do ensino médio com meus amigos mas também em 2008, o Jeff Lemire acabou sendo indicado a dois prêmios Eisner por Essex County ele foi indicado a melhor desenhista barra escritor e também a melhor graphic novel e por conta desses prêmios, ainda em 2008, na Nova York Comic Con, a Karen Berger anunciou que a Vertigo estaria publicando O Ninguém o primeiro quadrinho do Lemire pelo selo Vertigo Sim, esse é o assunto desse programinha, tu deve conhecer o Lemire, o cara está entre os top quadrinistas dessa geração e esse simpático quadrinho dele, que na verdade é uma graphic novel fechada da Vertigo está para ser publicado pelo Pipoca e Nankin, isso vazou no ISBN, que é aquele site legal onde a gente fica sabendo dos lançamentos antes do tempo e é até engraçado, porque a Vertigo é da Panini, a Panini que publica a Vertigo mas eu acho que pelo Ninguém ser um trabalho autoral do Lemire, em algum momento os direitos devem ter voltado para o autor e aí o Pipoca e Nankin foi lá e comprou então assim, embora esse não seja um dos trabalhos mais celebrados do Jeff Lemire não é um Essex County, não é um soldador subaquático mas é bom, e é Jeff Lemire, sabe? então é uma bola dentro do Pipoca, os caras já publicaram quadrinhos do Alan Moore publicaram Esteban Maroto e agora tem um Lemire no catálogo eu não sei quando eles vão publicar, mas deve ser ainda nesse ano eu tenho esse encadernado há muito tempo ele é bem simplesinho, ele é capa cartão com arte em preto e branco e tons de azul pelo Lemire inclusive as cores foram uma exigência da própria Vertigo, uma exigência editorial ele colocar uns tons de azul e assim, eu sou apaixonado por esse cara eu já fiz programa especial sobre o Lemire, eu gosto muito então eu vou falar um pouquinho sobre esse quadrinho para vocês o Ninguém é basicamente uma homenagem do Lemire ao H.G. Wells que é, tipo, um dos top escritores de ficção científica da história só para você ter uma ideia o cara, ele é o escritor do Guerra dos Mundos, do Homem Invisível e da Máquina do Tempo tem noção que no livro A Máquina do Tempo ele criou a ideia de um dispositivo científico para a viagem no tempo o H.G. Wells também preveu muita coisa na sociedade tipo Guerra Nuclear, a Wikipédia ele é simplesmente um monstro, né? E o Lemire, ele lia a H.G. Wells desde criança e ele resolveu fazer uma homenagem ao Homem Invisível que é uma homenagem meio bem inspirada assim na história original eu não li o Homem Invisível, eu li um resumo online e dá para ver que a história é muito, mas muito parecida porque trata justamente sobre um cara chegando em uma pequena cidade e a Vertigo, ela estava tão empolgada com esse projeto aqui do Lemire que no mesmo ano, o quadrinho nem tinha saído ainda e eles anunciaram o Swift Tooth que tu deve conhecer, né? Um tipo, um quadrinho best-seller então eles tinham certeza que o Ninguém ia ser tão bom que eles apostaram numa nova série e eu acho que esse quadrinho ele não teve tanto impacto lá fora, né? tipo, acho que ele nunca foi republicado justamente porque ele saiu junto com o Swift Tooth então todo aquele buzz que o Ninguém podia criar acabou ficando lá para o Swift Tooth que é, tipo, demais, demais, demais tá, vamos lá, do que trata esse quadrinho? basicamente, a gente tem um homem estranho o cara é uma múmia, tipo, ele é enfaixado da cabeça aos pés e ele chega numa pequena cidade do interior que é o Large Mouth acaba alongando um quarto ele diz para a galera da cidade que ele tem uma doença e ele é muito recluso, assim tipo, ele nunca sai do seu quarto isso começa a ficar estranho tipo, a galera da cidade começa a perceber o cara e a partir daí a gente vai ter uma tragédia terrível assim, de começo, o quadrinho ele já te pega porque tu começa a te questionar algumas coisas, sabe? tipo, o que esse cara está fazendo na cidade? por que ele fica tanto tempo no quarto? como o pessoal da cidade vai reagir quando descobriu o que ele realmente tem? porque fica bem claro que ele é um homem invisível, sabe? tipo, diz aqui na contracapa que é uma homenagem ao homem invisível e como todos os trabalhos do Lemir o Ninguém, ele não é um quadrinho sobre um cara que tem, tipo, poderes de ficar invisível e nossa... não, é um quadrinho sobre pessoas normais, sabe? na verdade, o homem invisível ele é muito mais uma ferramenta que o Lemir usa porque quando ele chega na cidade as pessoas começam a mudar ele intensifica a relação entre elas tem uma personagem, por exemplo que é a Vicky que é a filha do dono de um bar tu vê assim que existe uma evolução nela, né? ela é uma garota que ela ela está cansada de viver naquela cidade pequena e ela quer ampliar os horizontes dela e é o homem invisível que vai acabar causando uma mudança de perspectiva na personagem então isso é legal, sabe? o Lemir, ele não esquece o lance do sobrenatural, né? na verdade, da ficção científica, né? do cara que consegue ficar invisível tu tem na história o pavor do cara de não conseguir se ver, sabe? ele entra em pânico mas o Lemir não esquece de contar uma história sobre humanos sobre redenção sobre evolução e até é legal porque quando tu termina de ler o Ninguém tu não sabe quem está certo na história, sabe? porque rola uma tragédia na cidade envolvendo o homem invisível e tu fica na dúvida, sabe? tá, isso aí aconteceu quem é que estava certo? a galera da cidade estava certa porque a chegada do homem invisível cria uma paranoia na galera então será que eles estavam certos em desconfiar do cara? será que ele é tão bonzinho assim e ele só queria ficar na dele? ou será que eles erraram e atacaram o cara inocente? ele não é um quadrinho que eu acho que vai te fazer chorar tipo um Sex County que eu chorei lendo ou Underwater Welder ele não é algo assim que vai te impactar tanto pelo menos não me impactou mas vale a pena ler assim tipo, cara, eu não consegui parar de virar as páginas eu já tinha lido faz uns, sei lá uns 4 anos mas eu peguei não lembrava direito da história e nossa eu li isso aqui em segundos até porque o Lemire ele não precisa de muitas palavras então tipo, tu lê bem rapidinho um outro detalhe legal do quadrinho é que os interlúdios entre os capítulos eles são baseados em capas de horror e romance dos anos 70 então tu tem tipo isso aqui olha só a gente tem o cientista ali que é o homem invisível com a sua poçãozinha enfim, tá aí quadrinho angustiante sobre um cara que não consegue aparecer e sobre crescer numa cidade pequena eu espero que esse programinha tenha sido legal, tá? que tenha sido útil talvez não fique entre os top melhores do ano assim mas vai ser um quadrinho que quem lê vai curtir vai lembrar se eu fosse dar uma nota eu daria uma nota 4 assim dentro da minha expectativa sabe? de 0 a 5 com 4 ele conseguiu chegar onde ele realmente queria e eu também exijo que os caras do Pipoca quando forem fazer o vídeo deles sobre o anúncio do Ninguém eu exijo que um deles esteja enfaixado, tá? fica a campanha aí fica a hashtag Bruno enfaixado tá? Bruno acho que ficaria muito bem com várias faixas pra o videozinho que eles vão fazer sobre o Ninguém se tu já leu esse quadrinho comenta aí embaixo o que tu acha, tá? deixa a tua opinião e eu vou indo lá, tá? tchau, tchau